A mãe da menina assassinada em Setúbal está a ser alvo de fortes ameaças. A mulher foi obrigada a refugiar-se em casa de familiares para escapar à revolta popular. A mãe da menina de 3 anos, Inês Marinita, não foi constituída arguida nem foi detida até ao atual momento da investigação do Ministério Público e da PJ sobre a morte da pequena Jéssica. No entanto, a fúria popular tem sido uma constante contra Inês desde a detenção do trio que a PJ imputa a responsabilidade pela morte violenta da menina. A indignação e a revolta de populares levaram uma multidão ao funeral, ao Tribunal de Setúbal e até a casa de Inês. Foram pontos de encontro da fúria. A mãe de Jéssica deixou de conseguir sair à rua devido às ameaças constantes. A mulher chegou a pedir proteção policial, mas não foi essa a solução encontrada. Após Paulo Agostinho ter terminado a relação, Inês foi obrigada a mudar de residência, estando agora refugiada em casa de familiares. Jéssica, de apenas 3 anos, foi assassinada, segundo a investigação da PJ, por 3 pessoas como forma de vingança e de coação para que Inês saldasse uma dívida de 400 euros. Durante 5 dias, esteve sequestrada e submetida a brutais agressões, acabando por ser entregue à mãe já no leito da morte. Jéssica morreu no Hospital de Setúbal na tarde de dia 20 de junho. Até agora, a polícia judiciária deteve um casal e a filha por suspeitas de homicídio qualificado, rapto, ofensas à integridade física qualificada, extorsão e omissão de auxílio. O trio está a aguardar o desenrolar da investigação em prisão preventiva.